Loqueto! Olá, nós somos o Jigsaw. Eu sou o João Rui, à minha esquerda tenho o João Ri e à direita a Susana Ribeira. Nós estamos hoje aqui no set de filmagens do vídeo do nosso single do nosso album Drunken Sailors and Happy Pirates, vídeo-este realizado pelo António Ferreira, ladeado pelo Nuno Portugal e pelo Diandro. A canção que vamos apresentar agora chama-se The Strangest Friend. O que é isso?